Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dayang e aqui é um canal de vlogs. Eu sou mãe de dois, de um menininho e uma menina. Um menininho de três anos e uma menina de sete. E aqui você pode acompanhar nosso dia a dia e tem vídeo quase todo dia, viu? Pessoal, hoje eu vou fazer uma rotina com as crianças, uma rotina de férias. A gente já tinha feito uma rotina pro dia a dia, mas agora eles vão entrar de férias. E eu quis fazer uma rotina porque a gente não vai viajar, não vai pra lugar nenhum. Então eu pensei, eu vou fazer uma rotina porque a gente vai ficar dentro de casa, né? Então a gente tem que continuar com a nossa vida do dia a dia. Então pra eles não saírem dos eixos, eu vou fazer uma rotina de férias e vou explicar pra vocês direitinho como é que a gente vai fazer. Se vocês quiserem copiar na casa de vocês, só se tiverem curiosidade pra ver como vai ficar. Então fiquem até o final do vídeo pra verem como vai ficar a nossa rotina, viu? Beijos! Gente, então a primeira coisa que vocês tem que fazer na casa de vocês é listar. Vocês vão pegar o caderninho de vocês ou no computador e vão listar tudo que vocês vão fazer. Por exemplo, eu vou ter que acordar, eles vão ter que escovar os dentes, tomar banho, tudo que eles têm que fazer no dia. Se você é uma mãe que trabalha fora, você pode pular esses horários que você tá trabalhando fora. E botar a rotina no horário que você tá em casa. Como eu não trabalho fora, né pessoal? Eu vou fazer a minha lista aqui de tudo que eu tenho aqui pra fazer. Uma lista, essa parte você pode fazer sozinha, eu não preciso estar com as crianças. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Fiz uma lista de rotina, você pode digitar pra ficar bonitinho. Como a Ana e o Léo, eles acordam em horários diferentes, eu botei de um lado a Ana e o outro o Léo. Não adianta que a Ana não acorda cedo, não acorda tarde em férias, gente. Então, Ana acordaram às oito, o Léo acorda às nove. Lembrando sempre que é férias, pode ser que eles mudem um pouco esse horário, mas enfim, né? Vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Às nove, os dois tomam café. E às dez, como não tem mais aula, eu deixei pra eles irem a Bíblia e orar. Que vai ser tipo um momento de devocional que eu trouxe de baixo pra cima. Peraí que o Léo tá na porta querendo entrar, meu Deus. Peraí, esse pau aqui foi o que ele deixou, que ele tá brincando. Entra, filho. Gente, voltando aqui. Então aí, ó, aqui tá os horários da manhã. Aí, como eles estão de férias, não vai ter o momento da aula. Então, eu vou fazer um momentozinho bem breve de Bíblia e Bíblia devocional. A Bíblia é aquela Bíblia infantil mesmo que eu leio com eles, tá? Não é Bíblia de adulto ainda, não. Aí, dez e meia, eles vão fazer atividade física. Às meia, eu vou deixar eles livres porque é a hora que eu tenho que fazer o almoço. Uma hora, eles vão escovar os dentes. Quatorze horas, passar o fio dental. E eu sempre botando assim, beber água, porque eu vou colar no quadrinho que vocês vão ver depois. Pra eles beberem água. Então, aí vem tudo que eles têm que fazer à tarde, ó. Então, gente, é bem tranquilo e bem pessoal. Dá pra isso. É bem tranquilo e bem pessoal. Vocês vão vendo o que vão colocando aí em cada horário e organizando. Aí, agora vem a segunda etapa, tá bom? Gente, então, agora vem a segunda etapa. A segunda etapa é a confecção dessa grade horária aqui, ó. Bem coloridona, bem grandona. Pra confeccionar essa grade horária, você vai precisar de seis folhas de papel, ou uma cartolina bem grande, branca, ou da cor que você preferir. Eu já tô com as minhas seis folhas. E eu vou colar. Isso tudo? Pra vocês verem. Isso tudo? Você vai passar cola aqui nas beirinhas, né? E aí vai colando, assim, ó. Uma folha na outra. E aí vem pegar a outra folha, cola aqui embaixo. Entendeu? E vai simulando uma cartolina. Entendeu? Como se fosse... Ficasse grandona. Então, eu vou colar tudo. Pra vocês verem como é que ia ficar. A minha ali, concordando. Enquanto isso, a Judão está ali, ó. Dormindo. Que o Roquinha ele acorda pra participar. Então, eu vou colar tudo. Explicando melhor a outra parte. Você vai fazer as linhas pra ficar assim. Eu tenho que ficar gordinho a linha. Porque vai caber pra entrar esses desenhos aqui, tá? Essa é uma etapa bem importante. Você vai pegar a folha que você colou, ou a cartolina. E vai fazer linhas verticais. A distância de uma linha para a outra tem que ser de 6 centímetros, ou mais, ou menos. Mas não pode ser muito fininha, porque você tem que colocar o seu desenho colado ali mais tarde. Eu pensei melhor e fiz esse horário um pouco diferente. Não botei em cima e embaixo. Fiz uma linha contínua. E vou passar o lápis de cor. Mas você acorda cedo? Nunca acorda mais tarde que isso? Não é obrigada por acordar as 8, não. Agora eles vão pintar aqueles quadradinhos que eu fiz com a régua. Vai, Léo e Ana. Pinta aí, ó. Eles vão pintar cada um com uma cor diferente. Enquanto a Ana pintar um, vai pintando o outro, filho. Ana, pinta esse daqui que eu vou pintar. Pinta essa cor aqui. Vai. Sim, Joel. Deixa ele, deixa ele. Eu vou ser legal. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Olha, Léo, tá ficando bonita, Ninha. O Léo escolheu o amarelo. Tem que pintar isso aqui tudo, ó, filho. Extra toda aí. Todas as duas. Não, mas é uma cor só, filho. Olha a ponta do outro. Tem a ponta do outro. Não, quer deixar o cabelo tranquilo. Ah, então ele vai fazer um horário colorido. Melhor, vai ficar bem interessante. Gente, olha só. Eles já estão quase acabando de pintar tudo. Olha que lindo. Deixa o Léo pintar também, né, Neném? Né, Léo? Mamãe? Esse vermelho foi o que eu pintei. O azul escuro foi o que eu pintei. Enquanto foi o que eu pintei. O verde... O verde água foi o que eu pintei. Léo, você não quer pintar com o giz de cera? Tá ficando muito lindo. Acho que o giz de cera fica melhor pra ele pintar, né, Neném? Pega ali pra ele. Porque senão ele vai demorar mesmo, porque a mãozinha dele é pequena. Olha. Ele tá pintando laranja. Eu não sei se ele quer, mas tem um pedacinho ainda de laranja. Ah, tem uma giz de cera laranja, filho. Só que tá pequenininha. Então eles vão terminar aqui de pintar. Enquanto eles pintam... Enquanto eles pintam, eu vou pesquisar as imagens no Google Imagens. Eu vou mostrar pra vocês ali como é que faz. Mãe? Pra colar aqui. Eu vou cortar as imagens e eles mesmos vão colar. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. Então aí você pesquisa a imagem. Gente, agora que vem a lista. A importância da lista, né? Porque agora você vai saber qual é o horário pra bater com as figurinhas e colar lá no quadro. Nossa, mãe, eu falo que você colocou... Tá, Ana acorda às oito. Aí eu tô batendo... Não, Ana acorda às nove. Mas você não acorda às nove, amor? Ana acorda às nove? Não, mentira. Acorda às sete até. Sete até. Sete, sete e meia. Até nas férias. Aí agora vem o Léo. Léo acordar. Cadê o bonequinho do Léo acordando hoje? Ele acorda no meio dia. Ué, você disse que existe imprimir o boneco dele? Ô, Léo, não existe. Aí eu não sei. Mas você está... Ah, aqui, acordando. Então vamos imprimir o boneco do Léo acordando. O Léo, ele acorda aqui, ó. Às onze horas. Ele acorda às onze horas. É verdade? Eu tô falando a verdade? Acorda às onze horas. Mas não. Que é cortador da hora, não? Pode adiantar? Não. Enquanto alguns trabalham... O Léo acorda às novas. Outros dormem. Vai, aperta o stop aí. Aperta o stop aí. Depois eu vou botando aqui. Eu tô falando o clima. Pode falar? Tá gravando. Gente, então. A gente imprimiu todas as figuras. E colou. Por isso que é importante você fazer aquela lista que eu falei no início, sabe? Porque aí que você vai saber os horários. Aí, por exemplo. Entre as de oito às nove, a Ana vai acordar. Vai arrumar a cama. Às nove, o Léo vai acordar. Vai arrumar a cama. Aí, nas nove, eles também vão tomar café. Vão escovar o dente. A Ana vai pentear o cabelo. Às dez, eles vão orar. Ler a Bíblia. Fazer as atividades físicas que eu falei. Beber água. E assim vai até o final. Cada coisa. E aí, como eu fiz com eles. Eles vão reconhecer o que é pra fazer e vão lembrar. Aí, agora, a Aninha vai colar. Né, Aninha? Então tá. Eu não vou ficar assim, né? Meu Deus, a cola peidou. A cola soltou um peito. Aí, vai botar no dedinho. Aí, vai botar no dedinho. Aí, vai soltar o pulo. Léo, só a cola no seu chão, vou colocando os meus. Tá. É melhor você só calar, Léo? E aí, vai botar no dedinho. Gente, então eu vou tirar a rotina antiga. Tchau, rotina antiga. Mãe, dá pra cá. Por quê? Ah, papai, conta pra você. Ano que vem. Ano que vem, né? Eu vou começar a estudar. Então, Lino, vamos ficar, né? Estudando comigo. Então, os horários vão mudar todos. Então, a gente vai tirar essa rotina agora. Vou tirar aqui. Ui! Os dois, parou. Isso dá até uma rasgadinha. E agora, a gente vai colar a de férias. Agora, a gente vai colar a nova. Vem, filho. Ajuda, segura aí. É a nova sair agora? A nova de férias. Até logo começar a estudar, né, Léo? Vai ser nessa parede agora, tô falando? Uhum. Chega mais pro lado um pouco. Centraliza mais isso aí. Chega um pouquinho pra lá. Tá bom aqui? Tá. Aí eu botei na altura do Léo e da Ana. Os dois vão poder ver. Na minha altura, sério? Pegando aqui. A lá, se na minha altura. Próximo? Então gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa rotina Muito do dia de hoje Espero que vocês sempre voltem aqui Comentem muito aí embaixo Se vocês estão em dúvida O que vocês querem fazer com a rotina de vocês E beijos Se inscrevam no canal Curtam muito Compartilhem esse vídeo com os amigos Que querem também fazer rotina com o filho deles E beijos Até o próximo vídeo